Agora é hora de eu mandar beijos e agradecer por todo o carinho que eu tenho recebido na minha página do Facebook. Você que quer falar comigo, então fale em facebook.com.br barrogerio.tv. Tem aqui a Iara Borba, ela é de Porto Alegre, nos assiste todos os dias. Tem a Vânia Cassol, ela é de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência, viu? Socorro Simões, diz que eu sou nota 10, muito obrigado, hein? Ivonete Josefa, Eliane Vieira, um beijo pra você. Deixa eu ver aqui, navegar, porque tem muita gente comentando ao mesmo tempo que eu vou falando, então a página vai carregando, né? Enquanto isso eu vou falando do Twitter, que é arroba rogerio.ch, o Instagram, que é arroba rogerio.tv. Agora sim, acho que carregou, deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês aí de casa. Olha só a minha página aqui, então, pra todos vocês curtirem e compartilharem, tá certo? Rogério TV, não percam, então. Eu espero todos vocês lá no meu Facebook. Deixa eu mandar mais... Renato Abraim, moro em Rondônia, adoro o teu programa. Janete Chaves, adoro o Arte Brasil, moro em Conselheiro, Lafayette, Minas Gerais. Beijo pra vocês. Tem aí Gli Mendes, manda um beijão. Pra Andréa Bassan, ela vive dando dicas ótimas. Tânia do Santos Souza. E são muitos recados. Espero que vocês compreendam que na medida do possível, eu faço um tremendo esforço, tanto pra responder, quanto pra ler aqui no ar, tá certo? Jaqueline, tudo bem? Tudo bem, Rogério. Quanto tempo, hein? É, agora eu tenho. Que bom que você tá de volta pra trazer aí os sapatinhos. Isso. Que fazem um sucesso. É, e hoje eu vim com a proposta de menino. Todo mundo falou, ó, leva menino, quero menino. Ultimamente você só tem colocado as meninas, mas... As menininhas, né? Hoje eu trouxe pros meninos. Tem nascido muitos bebês, não? Tem nascido, tanto menina quanto menino. Tem que fazer muitos sapatinhos, não é isso? Tem que fazer, e esse tênis tá muito lindo. Olha lá, nós estamos mostrando já um bebê que a gente fez até uma brincadeira nos programas anteriores, porque eu tava falando que era meu filho, né, Valdemar? Mas parece, viu? Olha lá. Quem que fez mesmo esse trabalho? A minha amiga, a Rita, né? Mandar um beijo, Rita, pra você, da Mariju Baby. Ah, olha só que talentosa. Vamos aprender, então, hoje vai ser o Tênis Gustavo, é isso? É, o Tênis Gustavo. Tá. Você tem um curso com a vitrine, que daqui a pouco nós vamos mostrar, vamos trazer todos os detalhes. O Tênis Gustavo é esse aqui, olha, que lembra mesmo aquele tênis famoso, né? Isso, isso. E olha, eu fiz outras cores também. Olha quantas cores dá pra fazer com o mesmo modelo. Nossa, até achei que fosse em outros modelos. Então, é o mesmo modelinho, com outras cores. Interessante. Tá? Por onde começamos? Vamos lá. Com qual agulha você trabalha? Vamos trabalhar com a agulha número 2. Toda a pochila é feita com a agulha número 2, tá? E essa receita, eu dei pra fazer com linha, não com lã. Na lã dá pra fazer? Dá pra fazer. Só que na lã, a quantidade de ponto tem que ser menor, senão o sapatinho vai ficar muito grande. Certo. Tá bom? A minha solinha, eu começo com 49 pontos, a minha solinha básica. E eu começo assim, um tricô, uma laçada, 23 pontos tricô, uma laçada, um tricô, uma laçada, 23 pontos tricô, uma laçada e um tricô. O meu avesso, Rogério, ele vai ser sempre em ponto tricô, tá? Como que faz a segunda carreira? A segunda carreira é feita assim, dois tricô, uma laçada. Por que que dois tricô, uma laçada? Porque cresceu mais um ponto pela laçada que a gente deu na primeira carreira, tá? Certo. E aí, forma mais um pontinho. Aí, faz dois tricô, uma laçada, 23 tricô, continua sempre no meu trabalho. E no meio, vai fazer uma laçada e três pontos tricô, porque aumentou um ponto de cada lado por causa da laçada. Certo. 23 tricô, uma laçada e dois tricô. O avesso sempre vai ser em ponto tricô. Deixa eu ver como é que fica o avesso lá, ó. Ó, sempre em ponto. Pra assim ficar melhor pra você mostrar. Isso. Tá. Sempre em ponto tricô. Uhum. Agora, a gente vai fazer até formar cinco buraquinhos, tá vendo? Ó, fica um triângulo no meio. Essa é a frente. Isso, essa é a frente. Dá pra ver? Ó lá. Ó. Tá. E aqui também, ó. Vai aparecer os buraquinhos aqui também. Que ao total são cinco carreiras. Tá. Tá? Vai dar 69 pontos. A minha receita pede, faça cinco cordões de tricô. Lembrando que cordão é o vai e volta em tricô, tá? Uhum. Depois de feito cinco cordões em tricô, vamos trocar a linha. Vou dar uma dica. Troca de linha sempre pelo avesso. Tá. Aí, vamos fazer um cordãozinho de ponto tricô na linha vermelha. Ó. Troquei o meu direito, ele fica perfeito. Tá vendo, Rogério? Certo. Já o avesso, dá pra ver que foi a mudança do tom de linha. Uhum. Aí, eu mudei pro branco, novamente, no avesso. E vou trabalhar agora 28 pontos meia. Vamos ver, então, como é que você faz. Ó. Ó. Vou trabalhar 28 pontos meia. Vou pedir pra você fazer bem devagar, pra quem tá em casa vai aprender a tricotar hoje, hein? Isso. Vamos fazer 28 pontos meia. Rogério, eu também quero mandar beijo, tá? Pra todas as meninas do Face. Ah, é? Você tá lá no Face? Isso. Como é que te acham no Face? É Jaqueline Santos. Tá. Tá? Te mandaram um beijo, pessoal de Porto Alegre, Belo Horizonte. Ó, um beijo pra todos vocês. Macapá, Manaus. Você divulgou que viria aqui no programa, todo mundo mandando beijo. Todo mundo mandou beijo. Então, tô retribuindo o beijo e o carinho de todos vocês que mandaram mensagem através do Facebook da Jaqueline. Olha, a gente tá fazendo 28 pontos, né? Uhum. Em ponto meia. Que é até o meinho do trabalho. Certo. Ó. Tô terminando de tricotar os 28 pontos. Agora, depois dos 28 pontos em meia, eu vou trabalhar somente 14 pontos centrais aqui do meio, em ponto tricô. Tá. Pegando dois pontos juntos, ó. Em ponto tricô. Acho que... Virar um pouquinho assim, tá melhor? Aí. É, a gente tem uma dificuldade... Melhorou? A selinha, né, Rogério? É bem fininha, né? Não, mas pode deixar que eu vou te ajudar daqui. Ó, tô fazendo em ponto tricô. E aí, você tem uma prática, né? Que você faz com uma velocidade. Se você conseguir fazer, diminuir um pouco, desacelerar um pouquinho. Um cadinho. Ó. Ó lá. Agora, na décima... Décimo quarto ponto, vamos pegar dois pontos juntos, tá? Entre fogo. Já vai fazer aquela diminuição. Ó, isso, ó. Pega dois pontos juntos. Agora, eu não vou até o final da carreira. O que que eu vou fazer? Vou virar o meu trabalho e vou trabalhar só o meio. Esses 14 pontos centrais. Que é o que você vai subir aqui? Isso. Eu vou fazer até formar seis cordões de tricô. Ó. Que é a parte superior aqui, ó. Isso. Certo? Isso mesmo. Ó. Tá dando pra entender, Rogério? Perfeito. Ó, eu vou pegar dois pontos juntos em tricô. Novamente. Tá? Pode fazendo aí. Tá ótimo. Você vai fazer um seis, né? Isso. São seis cordões? Seis cordões. Tá. Pode fazendo seis cordões, que eu vou mostrar o seu curso. Tá ótimo. Porque o Brasil inteiro pode aprender em fazer aí na sua casa sapatinhos de bebê. São lindos, hein, Jaqueline? Nossa. Maravilhosos esses sapatinhos de bebê pra você criar. E é uma excelente terapia e também uma excelente oportunidade de renda. Olha, estão me dizendo aqui, Jaqueline, que eu posso vender, em média, cada sapatinho por volta de vinte reais. É verdade isso? Isso é verdade. Se for aqueles de festa com um botão mais bonito de pedraria, você pode vender até mais. Vinte reais tá barato, hein? Isso. Dá pra vender até um pouquinho mais. Se você for vender cada um a vinte reais, olha quantas oportunidades você tem de renda pra você lucrar. Sabe por quê? Com este kit aqui da vitrine do artesanato, além do DVD e da apostila, vocês também vão receber materiais pra vocês produzirem todos os pares de sapatinhos ensinados no curso. Sabe quantos são ao todo? Trinta sapatinhos que vocês vão confeccionar com todo esse kit. É isso mesmo, Jaqueline? Isso mesmo. Com todos esses materiais aqui, olha, com seis novelos de linhas, com seis fios de elástico, um kit de acessórios de botões, eu vou conseguir produzir os trinta pares. E ainda vai ter sobra e vai dar pra fazer alguns outros modelos. A mais. A mais. Extra. Extra. Ligue então agora pra vitrine e garanta já o seu no 0800-380-2000. Tem presente, olha, são presentes. Você vai receber aqui trinta lindas embalagens em voal, pra você já colocar os sapatinhos prontos, como essa opção aqui, olha. Assim você já pode vender e mostrar bonito para a sua clientela, viu? Então aproveite e liga agora pra vitrine da... Ah, você vai receber tudo nessa embalagem aqui, olha. Olha que bacana. Super legal. Então aproveite pra você produzir na sua casa. Vamos pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Te mandar beijos pro pessoal lá do Facebook e através da nossa página P-Arte Brasil. Estamos quase nos 200 mil seguidores. Curta a gente lá, hein? P-Arte Brasil. Maria Cristina Quintana, de Bauru. Assisto todos os dias o Arte Brasil. Adoro os artesanatos, principalmente o apresentador. Muito obrigado. Gostaria de ver mais no programa Caixas MDF. Um grande abraço pra você e pra toda a equipe. Sua audiência aqui em Bauru é grande. Aí ela tá pedindo. Será que o Valdemar conhece Bauru? Conhece, Valdemar? Conhece, conhece. Bauru também conhece. Lindo, Bauru. Beijo pra todos. Sirlene dos Anjos Paulinos. Jacinto Machado, Santa Catarina. Ela mora no interior de Santa Catarina e pede pra mandar um alô. Aprendo muito, é espetacular. Tenho 64 anos e não encontro nenhuma dificuldade em aprender as suas aulas. Tá vendo? Só, Sirlene. Um grande beijo pra você e obrigado pela audiência. Simone Regiane Venceslau Rabelo. Assiste todas as tardes. Um beijo pra você. Silvaneide Teles, de União dos Palmares, Alagoas. Pertinho de lá da tua tela, Valdemar? Ah, é pertinho. Então, como é que chama lá a tua cidade? Arapiraca. É pertinho, então, de Arapiraca. Uma pena que o programa termina logo. Gostaria que fosse mais tempo. Manda beijos pros meus dois filhos, Pedro e Paulo. Então, beijo pra todos vocês. Odila Prado Bompani. Ela é de Votorantim, interior de São Paulo. Não perde nenhum programa. Muito obrigado. Maria Lúcia Santos Souza. Ela é de Santos. Baixada Santista aqui, litoral paulista. Fiz uma blusa que ensinaram no programa pra minha neta. Ficou muito bonita. Coloquei no Face todas as amigas que queriam a receita. Coloquei que tinha aprendido no Arte Brasil. Aê, Maria Lúcia! Gostei de ver. Obrigado pela divulgação, tá? E obrigado a todos vocês que estão nos curtindo. Lá em P-Arte Brasil. Vamos continuar então, Jaqueline, porque hoje nós estamos aprendendo sapatinhos de bebê pra você fazer aí na sua casa a sugestão do tênis Gustavo. Que é como se fosse um tênis mesmo, né? É isso mesmo. Inclusive, tá na capa do teu curso? Tá na capa. Esse bebê lindo, né? Olha lá, ó. Olha só que lindo. Ó que lindo. Olha o bebê. Esse aqui é de verdade. Ah, esse é de verdade. Vamos continuar então, porque você já fez aí os seis cordões e a parte de cima do tênis. Isso, eu fiz seis cordões, pegando dois pontos juntos de cada lado, pra começar a formar o peitinho do pé, tá? Agora nós vamos trabalhar os 14 pontos centrais em ponto meia, só que com uma diferença. Não vamos pegar dois pontos juntos, tá? É só o ponto meia, ó. Tá. Ó. Só em ponto meia. Esses 14 pontos centrais. Ó. Um ponto meia. Terminei os meus 14 pontos centrais. O que que eu vou fazer? Vou virar meu trabalho e vou trabalhar o meu avesso em ponto tricô. É pra fazer aquela parte de cima do sapatinho. Perfeito. Agora eu vou fazer em ponto meia, tá? Tá. Essa parte do ponto meia, as meninas de casa vão tricotar mais três centímetros de ponto meia e vão arrematar. Certo. Certo? Eu trouxe um passo mais adiantado. Ele fica assim, ó. Ah, ó. Porque, como é que chama essa parte aqui do tênis? Ah, agora você me pegou. A língua é isso, é falar, mas eu falei. É língua mesmo? Mostra. Por favor, Márcia, eu preciso mostrar essa cena aqui do Vinícius, nosso cameraman, me falando como que chama essa parte do sapato. Agora você vai ter que fazer. Como é que você tava fazendo? Ai, gente, eu já pensei que já vive tudo nesse Arte Brasil. Como é que nós vamos fazer, então? Olha, depois de três centímetros, né, do ponto meia, ele fica assim. Lembrando que o ponto meia não pega dois pontos juntos, tá? Tá. Você só gira o trabalho, né, só vira e faz ele reto. E arremata depois de ter três centímetros pelo avesso. Uhum. Tá? Ele fica assim, desse jeito aqui, ó. Aí, na parte do avesso, nós vamos trabalhar um lado e depois outro lado em ponto meia. Só que agora, vamos trocar de linha. Nós vamos colocar a linha azul. Ó. Vim aqui. Coloco. Essa é o que? Uma agulha... É a agulha tapestre. Tá. Vou colocar dentro de um ponto. Vou dar um nozinho. E vou fazer o meu avesso primeiro em tricô na troca da linha. Vou trabalhando até o final em ponto tricô. Lembrando que agora vamos trabalhar com... Primeiro vamos fazer um lado e depois vamos fazer o outro lado. Já que tem quanto tempo pra eu produzir um sapatinho, um par completo? Esse daqui demora mais ou menos uma hora e meia. Uma hora e meia? Isso. Você que já tem prática. Isso. Quem não tem prática, umas duas horas e meia. Umas duas horas e meia, né? Nossa, então no dia dá pra fazer uma bela confecção, né? Dá mesmo. Se elas pegarem firme, dá pra fazer. Tem tricoteira aí que faz cinco, seis pares no dia. Verdade? Verdade. Olha que maravilha, hein? Ó, fiz em ponto tricô. Já fiz a troca de linha. Pelo avesso, tá vendo? Tá. E vou virar e vou trabalhar em ponto meia. Só essa parte aqui, ó. Eu vou trabalhar quatro centímetros e meio em ponto meia. Aí, vai fazer em meia até o final. Não tem segredo, viu? Toda a volta, né? É. Ó, vou terminar de fazer a carreirinha do ponto meia. E rende, porque é um trabalho delicado. Isso. A gente ganha tempo. Ó, terminei de fazer a minha carreirinha do ponto meia. Como eu te falei, vamos fazer mais quatro centímetros e meio. Eu trouxe mais um passo adiantado. Vamos ver. E ele fica assim, ó. Que já são as laterais. Isso, já são as laterais. Ó. Ah, olha. Quatro centímetros e meio. Desse lado. Tá. Levanta. Ó. Ó lá. Tá? Aham. E quatro centímetros e meio do outro lado. É tudo tamanho único? Pezinho de bebê? Esse tamanho aqui dá até seis meses. Esse modelinho. Ah, tá. Tá? Ele fica assim, ó. E agora é só a parte da montagem mesmo da costura. Entendi. Deu pra entender? Pra recém-nascida é tudo tamanho único? É isso? Pra recém-nascida a gente tem alguns modelos, o Antônio, da apostila, que são menores. Ah, tá. Aí essa apostila eu montei de zero até seis meses. Ah, então nessa apostila já tem várias numerações. Tem várias, várias numerações. Olha que interessante, hein? Interessante. Nunca tinha parado pra pensar nas numerações dos pés dos bebês, né? Que curioso. Olha que bacana essa apostila aqui, que tem toda uma introdução com a execução dos pontos, não é, Jaqueline? Isso, isso mesmo. Olha aí, com os vários pontos, que aqui você vai aprender o básico. Se você nunca fez tricô, você vai aprender através desse curso, não? Isso, e às vezes assim, o modelo tá com ponto barra, se ela quiser o ponto amarradinho, colocar, já fica parecendo que é outro modelo, como você viu a sugestão, de cores. Só trocando de cores. Só trocando de cores. Verdade. Olha cada ideia que você irá aprender, inclusive a nossa aula de hoje. tá nesse curso, então você pode aproveitar e ligar agora pra vitrine do artesanato. Junto com esse curso, junto com a apostila, você também vai receber o DVD com várias ideias pra você ir acompanhando, com todas as dicas da Jaqueline pra você fazer na tua casa, tá certo? Você também vai receber aí os materiais. Vem nesse kit, um par de agulhas pra tricô, esse par de agulhas que a Jaqueline utiliza, uma agulha tapestre, seis novelos de linha, suficiente pra você fazer os 30 sapatinhos. Então, com esse kit aí, você vai conseguir produzir os 30 sapatinhos, os 30 pares de sapatinhos, pra você já sair vendendo e lucrar muito. Tem presente, que são as embalagens, então aproveite pra você comprar agora, 0800-380-2000 ou 11-3382-2000. Lembrando que os sapatinhos que estão decorando aqui, é só pra decorar, pra deixar mais bonito. Esses sapatinhos não vão, tá certo? Você tem que produzir na sua casa. É isso mesmo. A gente vai pro intervalo, volta daqui a pouquinho, pra gente finalizar esse sapatinho. Atenção, atenção, cidade maravilhosa. Neste mês, acontece a oitava edição da Rio Artes Manuais, a maior feira de artesanato e artes manuais do estado do Rio de Janeiro e você não pode perder, né? Dos dias 19 a 23 de março, lá no Centro de Convenções Sul América, que fica na Avenida Paulo de Frontin, número 1, Cidade Nova. Em frente à Prefeitura do Rio, hein? Então, ó, aproveite, pois lá você poderá fazer cursos, poderá ficar por dentro das novidades, lançamentos e também ter dicas de empreendedorismo pra tornar o seu artesanato seu próprio negócio, tá certo? Vamos ver mais informações, então. A Caçula apresenta a oitava Rio Artes Manuais. Venha aprender a fazer artesanato e aumente sua renda na maior feira de capacitação do estado, de 19 a 23 de março, no Centro de Convenções Sul América, ao lado da Prefeitura do Rio de Janeiro. Você não pode perder. Organize sua caravana e participe. Compre seus ingressos www.rioartesmanuais.com.br ou nas lojas da Caçula. Informações 21 2585 1221. Oitava Rio Artes Manuais. Eu já me programei pra ir, claro, não vou ficar de fora dessa. Eu estarei aí no Rio de Janeiro, na Rio Artes Manuais, na sexta e no sábado. São dois dias que eu faço questão de encontrar todos vocês. Então, ó, já garanto o seu ingresso. Acesse rioartesmanuais.com.br. Lá no site você também tem todas as informações e tem o telefone 21 2585 1221. Ah, uma dica boa é juntar os amigos aí, montar sua caravana e conferir a Rio Artes Manuais, que esse ano está imperdível, com tema de Copa do Mundo. Vai ser sensacional, viu? E aproveitando a dica pra você que é fora do estado do Rio de Janeiro, entre em contato com a Turismo e Arte para pacotes especiais com promoções, tá certo? É só você ligar então pra 31 4103 2874 ou pelo e-mail você pode entrar em contato com o e-mail contato arroba turismoearte.com.br. A Turismo e Arte é uma agência especializada em feiras de artesanato, que leva você até as feiras de artesanato, tá certo? Vamos continuar então, Jaqueline, porque estamos quase acabando este sapatinho que vai compor aqui o pezinho do futuro netinho do Valdemar. Então, esse sapatinho já vai ser pro netinho do Valdemar, que já tá garantido. Então, agora vamos aprender a costurar. Tá. O meu trabalho, ele fica cheio de pedacinhos de linha, né? Uhum. Esses pedacinhos, o que não for usar, o que que eu vou fazer? Colocar na agulha. Ó. Vou dar um pontinho para travar, pra não ficar saindo. E vou colocar por dentro, depois que eu vou cortar, pra ficar um trabalho bem feito. Quer ver? Só mostra só um pouquinho assim. Como é que você faz então? Ó, coloquei por dentro, tá? Ó. Coloquei o fio por dentro, e agora que eu vou cortar. A parte vermelha, a mesma coisa. Porque assim, tem meninas em casa, que tem esses fiozinhos aqui, aí pega e já corta. Não é legal. Por quê? Esse trabalho pode esmanchar. Tá. Então, a gente faz isso pra que seja o acabamento perfeito, que o bonito do tricô é olhar o lado direito e o avesso estando perfeito, né? Também, né? A costura é importante. Sim. E pra que, né, quando elas venham lavar essa peça, não desmanche, né? Não solte tudo aí. Isso. Verdade. Ó, o vermelho também eu vou fazer a mesma coisa, fazer mais uma vez pra elas poderem entender. Ó. Vou colocar aqui por dentro. E depois, ó, vou puxar. Ah, mostrou bem, ó lá. Tá vendo, ó? Legal. Agora que eu vou cortar, ó. Tá? Certo. Aí, vamos costurar. Vamos começar do caninho, ó, na parte azul. Vou pegar a minha linha azul, do próprio trabalho, não precisa cortar mais linha, que sempre sobra. A gente costura com a linha que sobra do trabalho. Começa sempre pelo caninho, ó. Aí, pega uma argolinha de um lado e uma argolinha do outro lado, tá? Tá. Ó. E vai costurando. Uma argolinha de um lado e de outro. Quer ver? Vamos mostrar você pegando a argolinha aí, ó. Dentro do ponto meia, ó. Ah, legal. Tá? Dentro do ponto meia. Que elas vão achar essa argolinha. Tá. Aqui desse lado, a mesma coisa. Dentro do ponto meia, ó. Pegar a argolinha. Tá? Essa é a nossa costura no tricô. Certo. Vai costurando. Vai ficar invisível, né? Essa costura. Vai costurando até chegar na parte branquinha do sapatinho. Ó. Tá? Tá? Tá dando pra ver o pessoal de casa? Perfeito. Então, tá. Pegando sempre a argolinha. De um lado e de outro. Ó. Tá acabando agora a parte azul. Tá? E que a gente vai fazer aquele pontinho para travar. Ó. Puxa. Dei um pontinho para travar. Coloco o meu trabalho pelo avesso. Ó. E coloco minha linha. Eu vou esconder essa linha também, ó. Vou puxar. E agora que eu vou cortar. Fácil, hein? Fácil. Olha como é que fica. Depois você só vai vindo, pega a linha no branco, vai costurando. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito, tá? Aham. Aí ele vai ficar assim, ó. Aqui tá tudo costuradinho, né? Tá. Deixa eu tirar isso daqui pra explicar melhor. Isso, vou mostrar nesse aqui. Isso. Ó. É só passar a fita? Só passar a fita. Não tem necessidade de formar casinhas, tá? Tá. Precisa tirar tudo, não? Ó. Porque eu vou ensinar aqui, ó. Colocar, ó. Já tem a... Ó. Tá vendo a fita? Onde é que você vai passar, então? Vamos ver. Ó só. Vou pegar a minha fita. Tá. E vou fazendo como se eu estivesse colocando um tênis mesmo, por dentro, ó. Peguei esse pedaço. Agora esse eu vou passar desse lado. Vou cruzando. Como se estivesse colocando num tênis. Só isso? Só isso, até o final, ó. Vou passando. Ó. Ó. Tá vendo, ó? E vai ficando... Quer ver? Vou mostrar assim, Fê. Só isso e você já vai fazendo todo esse trabalho. Isso mesmo. Já vai ficando pronto. Até em cima. Deixa eu aproveitar e mostrar os outros trabalhos aqui, que estão na bancada, começando aqui por cima. Porque você pode combinar, e fica gracioso, né? O sapatinho com a roupinha do bebê. Isso mesmo. Não é isso? Olha só que graça. Várias ideias do que você pode produzir. Isso aqui é diferente, ó lá também, ó. É a sandalinha, né? Aqui, ó. Olha só o que lindo. Sandalinha. Tá uma graça, hein? Olha lá. E aqui são os bebês. Deixa eu mostrar esses bebês aqui, ó. Pra quem ainda... Nossa, é impressionante, não? Olha só. Olha. É minha cara. Olha só, gente. Tem o peso também de um bebê, hein? De verdade. Olha o sapatinho dele aqui, ó. Como é... Aqui o sapatinho. Olha lá. Olha que graça que fica o sapatinho. Como é que ele chama esse aqui? Esse é o Junior. A produção deu o nome aqui de Junior. E tem aqui... Me ajuda aqui, Jaqueline. Segura ele aí. Cuidado. Tem que pegar com jeito, criança. Vocês viram que eu entendo o negócio, né? Eu não entendo nada. Olha lá, ó. E tem essa daqui que a gente chamou de Cristina. Mostra aqui o sapatinho da Cristina. A Cristina tá dormindo. A Cristina tá dormindo. Silêncio que a Cristina tá dormindo. Olha que lindo. Maravilhoso. Lindo, né? Quem que a gente tem que agradecer? A Rita da Maria Jubei. Você viu que tem o peso de um bebê mesmo? Tem mesmo. Impressionante. Esse aqui deve ter 3,5 kg. Cadê os contatos da Rita, Débora? Ah lá, pronto. Os contatos da Rita que estão aí. Segura aí, segura aí. Pronto. Que eu já volto. Deixa eu mostrar esse kit então da vitrine pra você aproveitar, aprender e fazer aí na sua casa esses sapatinhos de bebê. Você vai receber o DVD, vai receber a apostila e com este kit você aprenderá 30 modelos. São 30 modelos. Mas você não vai só aprender, você também vai fazer os 30 modelos, porque a vitrine vai mandar tudo isso daqui. Mostra uma geral aqui, ó, de todos esses materiais que vocês vão receber aí na sua casa pra fazer os 30 modelos. Olha que oportunidade boa. Se você calcular que cada um você pode vender em média 20 reais, já calcule aí quanto você pode ganhar, tá? Você também de presente vai ganhar as embalagens, lembrando que os sapatinhos que estão aqui nas bancadas são só pra demonstração, tá? Só ligar agora 0800-380-2000... Ah, deixa eu mostrar aqui. A Gi me lembrou, ó, pra você ver como você vai receber o seu kit nessa embalagem bonita. É só ligar agora, então, ligação gratuita 0800-380-2011-3382-2000 ou compre pela loja virtual. Olha só como você está linda, segurando os bebês aí. Obrigado, viu, Jaqueline? Obrigada a você. Obrigado a todos vocês pelo carinho da audiência. Fiquem com Deus. Beijo grande e tchau, tchau. Vamos cuidar deles agora, ó. Vamos brincar. Obrigada.